Tem Blitz, tem Blitz, tem Blitz, tem Blitz. Ainda resta um agente aliado vivo. Ih, já era. Joga o Legend. Ai! Boa. Ai, ai! Outro de ti! Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Charuto, 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 charuto. Boa, papai. Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Atrás de ti. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, caralho. Ele nem vai falar nada, mano. É o Blitz. Tá descendo a escada vermelha. Não vai, caralho, não vai. Você vai ter que pegar o defuse, mano Tá entrando, carolho. Chupa, caralho! 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 Chupa, caralho!